Ora bem, já fizemos aqui, já fizemos o exercício de salvação, agora estamos aqui na parte central do divino, que é qualquer coisa de divinal, pois, vejam só, isto parece uma coisa surreal. Está bem? Pode? Posso? Sim, sim. Posso? Posso. Não ouvi nada Então vamos conhecer o novo pianista deste ano Vamos ouvir Agora vamos ouvir o Demis Rusos Temos aqui a palmeirinha, já devem ter visto Onde? Estamos com a escada? Segue-me Eu sigo-te Eu sigo-te Eu sigo-te É para eu subir também Estas escadas são divinais Venha para isto Não, é a escada Isto é Onde é que tu estás? Ah, vou ouvir Fazem parte do filme também Ah, há vontade Aqui, a massinha Para não me espalhar, peraí Ah, eu lembro-me de ver aquilo no vídeo Exatamente Exatamente Olá, olá, olá Muito Parece água É água É água É água É água Mas olha para mim Olha Está por baixo Ah, pode Pode, veja É Vamos ver Vamos ver no quinto se Agora vou atingir as escadas e depois que tu veste Vamos ver se o meu quinto está para fumar Temos que fazer um filme no elevador Desculpa lá É isto está para safar Espetáculo Eu estava ali fora É fora Bora Ana Moura Bem até temos Ana Moura como fundo aqui O que é que vocês querem melhor? Vejam bem estas escadas E com Ana Moura cantaram aqui no Dona Divina O que é que vocês querem melhor? Estão a ver? Ali é que a gente vê Ah, aqui vem até para o quarto É Não, está É linda Divina É Divina É Divina É É É É É